E aí, o que é o trigger point? O trigger point, na verdade, é uma resposta fisiológica do corpo a uma sobrecarga da estrutura muscular. Seja essa sobrecarga fisiológica, seja essa sobrecarga biomecânica, seja essa sobrecarga neurofisiológica. E aí eu vou trazer a distinção para você. Randy, como essa sobrecarga neurofisiológica existe? Simples. E a gente já vai começar com uma clareza para você. A sobrecarga neurofisiológica é a sobrecarga onde o sistema nervoso envia informações em excesso, em desequilíbrio, em disfunção, acima da média da estrutura muscular. E essa estrutura muscular vai responder. Ela responde, logicamente, com aumento do tônus. Porém, sem haver a necessidade de estar com o tônus. E geralmente isso acontece quando existe uma interferência no estímulo neuromuscular. Algo bem simples e eu quero começar com essa dinâmica aqui para vocês. Então preste atenção que eu vou fazer a dinâmica agora. Mas que eu quero agora trazer o raciocínio para o trigger point. para a metodologia que a gente trabalha na perspectiva do raciocínio clínico. E aí, o que é que eu quero de você? O que é que eu quero de você? Presta atenção nesse músculo aqui. Presta atenção nesse músculo. Esse é o músculo... Esse músculo... Esse músculo masseter. Esse músculo masseter, ele faz com que a gente tenha dores locais. Faz com que a gente tenha dores nos dentes referidas. Faz com que a gente tenha dificuldade de abrir e fechar a boca. E uma das suas disfunções é associadas com interferências do nervo trigêmeo. Especificamente, há o ramo motor do nervo trigêmeo. O ramo mandibular do nervo trigêmeo, que é uma estrutura associada com... Com o músculo mastigatório, com a função motora. Sabendo que o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto. E por ser um nervo misto, ele tem relações com a propriocepção, com a sensibilidade, com a função motora também. E aí, nessa perspectiva, o que é que você precisa aprender? E eu quero lhe dar clareza agora. Vamos lá. Quando você tem a ativação do trigger point de forma neurofisiológica, você tem esse estímulo da raiz nervosa. E onde se localizam as raízes nervosas? A propriocepção vem exatamente da região de sutura. E as suturas relacionadas com o nervo trigêmeo são do conduto auditivo para frente. Tá? Conduto auditivo para frente. Então, quando a gente tem interferências na articulação entre o temporal e o parietal, nós temos interferência na informação que vai para o nervo trigêmeo e para o masseter. E aí, vamos lá. Vamos lá. Quem aí pode palpar o masseter? Palpem aí o masseter. Ó, masseter desse lado meu, um pouco tenso. Masseter desse lado meu, mais relaxado. Palpem aí vocês. Masseter de um lado, ó. Tenso, esse aqui tá bem mais tenso. E tem um ponto quando eu acho que ele tá bem tenso. Quem aí tem esse ponto tenso? Eu entendo vocês. E eu gosto de fazer essa prática com os profissionais, com vocês que querem crescer profissionalmente, para que vocês sintam o que o paciente sente. E como o paciente vai receber a sua informação. Como o paciente vai receber essa perspectiva clínica? Então, se você tem esse lado mais tenso, eu quero que você se concentre no lado da atenção, ok? Então, você pega o seu masseter do lado esquerdo aí, que as meninas estão falando, e avalia essa atenção. Agora, o que é que eu quero de você? Você vem aqui na altura do conduto auditivo, coloque a polpa dos seus dedos e vai deslizando, sentindo, até chegar na sutura parietotemporal. Aqui, ó, sutura parietotemporal. Nessa região, a conexão do parietal com o temporal, e que recebe nessa sutura informações neurofisiológicas importantes. E aí, para que vocês façam a conexão com o que eu estou dizendo, o que é que eu quero agora? Agora vocês palparam, sentiram. O que é que eu quero agora? que você baixe um dedo à mão e palpe no temporal. Agora eu quero que você venha acima e palpe no parietal. E faça essa abertura, essa tração entre os dedos, com a intenção de abrir, de afastar essa sutura, tá? Então, você palpou, palpou, e faz essa dinâmica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. vocês perceberam a tração, o estímulo que a gente está fazendo a partir disso. E agora eu quero que imediatamente você venha no músculo que você palpou. Ó, em mim, melhorou absurdamente. Como você aparenta, observa isso? Esse é um exemplo de que existia uma disfunção neurofisiológica ativando o seu trigger point, caso o seu trigger point alivie, caso o seu trigger point diminua a dor. Se você sentiu melhorar, esse trigger point tem uma composição neurofisiológica. Neurofisiológica.